Música Parabéns Parabéns Ela vai para lá para o berço, deixa a tia arrumar Oh meu Deus, como é que é lindo Música 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 é uma menina igualzinho é uma menina igualzinho ela vai ter que usar cor de rodas mas o churinho dela é muito diferente mas é legalzinho ela tá bem? Muito bem. Muito bem. Não parece comigo, não? Parece a casa do céu. Só que é o Miguel menina. Só que o Miguel parece com ele. Doutora Cássia, está fazendo aquela limpa? Pois é, rapaz. Vamos tentar. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL